Hoje viemos conhecer o novo restaurante de Braga, o Toastel. Aqui, no Largo San João do Souto, em Braga, encontramos o espaço ideal para os verdadeiros apreciadores de Santos. Ao contrário dos tradicionais restaurantes de comida rápida, este restaurante apresenta um produto elaborado, sofisticado, rápido, acessível, de qualidade, bem recheado e incrivelmente saboroso. Vamos conhecer? Isto é um freshizing, gostamos do produto, que é uma empresa que tem, sensivelmente, 3, 4 anos e já tem trazido até aqui bastantes turistas espanhóis e não só. É uma casa de Santos, não é a hamburgueria. Nós temos 5 Santos, tem uma opção vegetariana. Depois temos duas opções, que é uma Santos e um pão biju, uma pão de mãos pequenas. Temos uma picante, que é relativamente picante e temos a outra, são os dois francos com queijo e a salada. Depois temos a usar cebola, os rapos. A carne é muito bem confeccionada. Tem cerca de 5, 6 horas de confecção. Depois o molho, o molho em si, também são muito bons. Temos pessoas que trabalham aqui à volta, que já vieram. Pessoas daqui da zona de Braga que já repetiram, já vieram mais que uma vez. E temos também turistas. O nosso lema é colhente, saia-se a treat.